E antes de ir à Fortaleza, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi recebido por Dilma Rousseff em Brasília. E durante a visita de Estado, foram discutidos vários assuntos e fechados atos relacionados ao setor de petróleo e pesquisa biomédica. Também foi assinado um plano de ação para expandir o comércio entre os dois países. A presidente também ofereceu ajuda à Rússia na organização do Mundial de 2018 no país. Vladimir Putin elogiou a Copa no Brasil.